Mas a Helena foi uma benção nas nossas vidas, transformou bastante o nosso dia a dia. Eu acho que quem tem filho sabe como é que é. Agora eu sei também, né? Eu acho que quem tem filho sabe como é que é. Eu acho que quem tem filho sabe como é que é. Eu acho que quem tem filho sabe como é que é. Eu acho que quem tem filho sabe como é que é. Obrigado. Obrigado.